Fala pessoal, sou o Brenda e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos para o provável último episódio da nossa série de Pokémon Swole & Shield versão 10.0.2 até o momento. Então vamos ver. A nossa equipe tá desse jeito, dessa seguinte maneira. A Gold tá no level 61, deu uma upada. Esse é o Moveset, eu coloquei do N15 através de TMs. O Barata eu adicionei a sua residência e trouxe de volta o Ice Grip, porque eu acho que vai ser mais importante pra pegar o Steb. O Medium, que é o Hilabum, tá no level 68. E eu coloquei o nome Medium pra dar um salve pro cara que fez o nosso servidor no Discord, o Medium. Super gente boa e eu tava devendo salvar ele. Então o Discord aí tá na descrição. E o Nidoking, eu troquei o Poison Tail pelo Flameshower, porque eu acho melhor ter um ataque que seja special e teria um pouco mais de dano. Bom, é o seguinte, a gente tem que entrar aqui nessa estação de trem e eu acho que agora vai ter uma luta contra o Hop. Ou não. Tô lembrando agora do início do jogo, quando a gente vai pra uma estação de trem. Também. Beleza, eu acho que a gente chegou aqui no nosso destino. Beleza, agora vamos seguir, né? Tem algumas batalhinhas. Esse lado tá com o Felip. Bom, como aqui eu não preciso upar, em tese eu não preciso upar ninguém. Mas é longa assim. Chegamos na cidade de Windom, aqui onde tem a liga de Galar, que acontece a liga. A liga daqui é um pouco diferente, pelo menos aqui na versão de GBA. Os participantes não são Elite Force, assim, tradicionais. São participantes, como eu posso dizer, são os líderes de ginásio batalhando pra ver quem consegue ficar em um ranking, em uma posição maior. Batalhando pra ser o campeão mesmo. Então vamos ver aqui. O Hop já tá aqui, né? Agora vamos falar com esse carinha. Beleza. Vai começar, hein? Caraca, eu tô muito ansioso. E vai ser agora... Não tô pronto, mas ok. É a Mernie. Eu acho que quando você entra lá, eu ativo a batalha. Então, como é a Mernie, ela usa pokémons tipo Bart, né? Eu... Não, não ativo a batalha, mas ok. Eu vou colocar o Barata aqui na frente, porque... Porque é o Barata. E... Eu vou... Eu vou... Dar um Sword Dance aqui. Acho que é mais que suficiente. Se você olhar os status desse bicho, na batalha... Cara, o ataque dele tá em 257. A defesa tá em 207. E a velocidade em 188. O cara é muito bruto. Mas ok, vamos... Dex Sizer. Mais um. Vice Grip. Toxicoco agora, vamos... Com Vice Grip. Beleza. Greensnall. Eu acho que dá pra vencer com... If Quake não deu. Mais um. Boa. Venci a Mernie. Quem é que vem? Quem é que vem agora? Quem é o próximo? Segunda batalha. É o nosso rival, o Hop. Vamos embora. Double. Mesmo esquema. Sword Dance. Ai. Quase tomei. E agora, eu vou soltar o que sai do que é Stab. Boa, já foi o Double. Eu tô um pouco over level. Mas... Um pouco não. Muito over level. Mas... Cara. Não, não é... Como eu posso dizer. Não é garantido nada aqui não. Porque tem o Leon. E o Leon é... Tem Pokémon tipo... Tipo... No level 70. Ai, gente. Só por aí você... Ah, mano. Eu acabei de soltar o Earthquake num... Porque é um voador. Palmas para mim. Tomei um Grave Void. Dezinho aqui. Tomo o Flamethrower. Boa. Me desejo sorte, etc. Você não tem mais batalhas hoje. Ok. Agora eu acho que a gente tem que ir lá no... Ah lá, o Lee. O grande campeão do Charizard. Do Giganto Amex Charizard. Ele leva 70. Ele tá falando de jantar. Ok. Onde eles estão? Ah, eu acho que... Aqui era... Eu acho que já aconteceu o jantar e... Eu tô aqui de palhaço, não. Não sei. Eu acho que eu dormi demais. Tá aqui o Lee. O Lee não. O Hopping. Ok. Ah, o Pyres. O Pyres tá aqui também. Ele tá falando sobre a Rose Town. Ok. Eles saíram lá emparelhados. Tá aqui a galera do barulho. Alguns duents do Pyres. Apareceu a Oleana. E... Um guante. Da... Da Oleana. Ok. Ah, agora chega a parte de... De bater nesses caras aqui. Porque... Que você vê esses malucos aqui. Com a mochila nas costas, etc. Cara, eles são da equipe vilã. Não é bem uma equipe. Mas eles são do mal. O que eu vou fazer aqui? Como é batalha em dupla. Eu vou... Death Quake. Vou trocar e colocar... Mais um... Carinha suspeito. Eu acho que depois que vencer ele... É... Conseguimos... Passar por lá. Eu acho que é. Todo mundo aqui gosta de Pokémon com... Uma velocidade alta. Tá lá, tá lá. Vamos lá. O Pirates tá aqui. O que que será que aquele maluco do Rose... Tá aprontando, hein. É pra cabeça. Tem que passar. Nossa, velho. Tem muito bicho aqui, velho. Tem muito... Muito grunt. Eu vou cortar as batalhas. Senão vai ficar muito grande. É só quem evoluiu. O Dripper evoluiu pra Dracaloke, mano. E já... Drap Lost. Alguma coisa assim. E aprendeu aqui o... Dragon Pulse. Muito bom. Vou... A Oliana. Eu acho que ela vai batalhar com a gente agora. Eu acho que ela vai batalhar com a gente agora. Isso mesmo. Oliana. É o nome dela. Ela é da equipe Cosmos. Eu infelizmente perdi o PP do Psyche enquanto batalhava. Então... Vai ser com o Nidoking. Nidoking mesmo. Então tomar... Air Free Power. Ela atacou duas vezes. É a minha... Minha impressão, velho. Ela atacou duas vezes. Duas vezes. Que bosta é essa? O Scout. Obviamente não deu certo. Eu vou colocar aqui o Medium. Drum Beat. Eu nem usei o Gigantamax dele na série. Eu acho que eu vou usar. Hypnosis é apelão, hein? Eu acho que eu vou tirar esse Double Team e colocar Hypnosis. Beleza. Ó. Saca só o Gigantamax. Que bonito, né, mano? Toma o Gigantamax. E... Levou o Knock Off na cara. Salazar vai tomar o Knock Off também. Boa. Tô muito OP com esses bichos aqui, velho. Sarina. Beleza. Drum Beat. Ah, não, não, não. Drum Beat é... É grama. Mas tirou a metade da vida. De Terdense. Agora eu fiquei confuso. Mas consegui acertar. Esse Oliana. E tá aqui o Rose. Junto com o Leo. Vamos ver quem. Com quem a gente vai batalhar. Um momento. Cara, é uma... Uma voz do além. Ah, não. É o Bede. Beleza. O Bede apareceu do nada. Mas... Vamos batalhar aqui com ele. Nossa, ele fala pra danada. Uma Wild. Ok. Eu vou colocar o... Needle King. Toma um Sword. Toma um Earth Power. Beleza. Gardevoir. Ah, aqui falta faz um... Um... Slug Bomber. Mas toma um Earth Power. Mais um. Boa. Já foi. A Gigantamax Hatry. Agora... Complicou pra gente. Nossa, quase tomei. Tomei. Tomei muito. Bom, acho que... Eu vou usar o Gigantamax aqui. Então vai ser Gigantamax contra Gigantamax. Vamos ver. No Coffee aí. Boa. Derrubei. Muito brabo o Medium. Rapidash de Galar. Eu acho que... Woodhammer. Boa. Venci o Bad. O Bad foi bem Bad. Que piada, hein? Mas ok. Drip. 52. Agora ele é Draclock. Perdeu. Perdeu feio. Ok. Tô sim. Tô sim. Quem vem, quem vem. Tô sim.